Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E hoje pra dar mais algumas notícias um pouco tristes sobre mudanças no jogo Teve mais nerfs vindos a caminho aí, mano o gerente ficou louco E sim, eu sei, meu cabelinho tá um pouco mais curto, eu dei uma cortadinha aí e tal Mas sem mais enrolação, vou começar aqui já falando do Deathslinger Velho, Deathslinger foi um alvo aí, ó, os main Deathslinger Céline DBD, que joga pra caralho Deathslinger E o alvo dessa vez é o Deathslinger Sim, o Deathslinger agora vai receber um grande nerf Na minha opinião, um grande nerf por quê? Porque a grande cereja do bolo dele, cara, o grande forte dele era poder dar Quickscope E agora parece que isso não vai ser mais possível A Behavior julgou isso como algo que não dá ao sobrevivente um método de escape Porque é algo tão rápido, que você faz tão rápido Que não tem como o sobrevivente prever, voltar, alguma coisa do tipo Não tem tempo de reação pro sobrevivente Ela usou como exemplo ali, quando o sobrevivente vai pular uma janela O Quickscope é tão de boa de fazer que é basicamente impossível o sobrevivente pular uma janela E dar dodge do tiro do Deathslinger, correto? Ele só te espera se o cara vai pular ou não Dá o tiro, puxa o cara pra perto, derruba na janela A Behavior vai simplesmente adicionar um pouco de cooldown Ao você puxar a mira, né? No caso, segurar a mira ali E quando você não quiser dar o tiro e voltar pro padrão Você vai ter mais um cooldownzinho ali pra poder voltar pro M1 E bater no M1 e assim o sobrevivente ter alguma janela de possível desvio do tiro do Deathslinger É basicamente isso em todo esse patch note que eu tô passando aqui pra vocês na tela E não só isso, meus queridos Pra quem não conhece o Deathslinger Ele tem um dos menores, se não o menor raio de terror do jogo A gente combava ele com monitor e abuse E o raio de terror dele ficava basicamente zero A Behavior mudou isso Agora não tem mais essa Ele vai passar a ser um assassino com 32 metros de raio de terror padrão, meus queridos Então sim, Deathslinger agora você vai conseguir ouvir ele vindo E ele simplesmente não vai aparecer do nada numa janela Te dar um quickscope, puxar pra ela e dar o tiro, né? Basicamente vai ser isso Então o Deathslinger recebeu grandes nerfs Tem que testar isso aí no PTB pra ver como é que vai tá Eu não jogo mais Deathslinger faz muito tempo Já foi um Killer que eu me divertia muito Hoje eu tô bem ruimzinho com ele E se ele era bom só por causa do quickscope E agora então, meu amigo Vai ficar complicado Vamos pro próxima coisa aqui, velho Mudanças na Plague, meus queridos Sim, a Plague vai receber mudanças também E eu vou falar aqui pra vocês rapidamente, resumidamente O que vai acontecer com ela, vamos lá Bom, a Plague vai receber alguns buffs Esses buffs incluem o quê? Antigamente, quando a gente infectava um gerador Ele ficava ali cerca de 35 segundos 30 segundos infectado Agora vai passar pra 40 Mas não só isso Quando você interagisse com objetos Por exemplo, ah, você entrasse num armário infectado Você tocasse num gerador infectado Alguma coisa que tivesse infectado Uma pallet, uma janela Você se infectaria mais rápido E dessa vez vai ser basicamente quase o dobro Você vai se infectar muito mais rápido Segundo a Behavior Fazendo com que esses objetos que você interaja Tenham um impacto maior dentro do jogo Então, ah, ela infectou um gerador E você precisa fazer aquele gerador Você não está infectado Você vai encostar nele E você vai se infectar muito mais rápido Você vai ficar quebrado muito mais rápido Basicamente isso E também ela adicionou algumas mudanças ali Referente a quando você está querendo carregar o seu vômito Mas, opa, não vou soltar agora Porque o cara se escondeu atrás de uma parede Ou algo Vou cancelar E quando a Plague fazia isso Ela ficava muito lenta Ela ficava cerca de 2.6 ali Algo mais ou menos assim 2.3 que eles falaram E agora ela vai passar a 3.6 metros por segundo Quando ela for cancelar Para ela não ficar tão lenta Nesse tempinho ali Que ela está voltando ao normal, certo? Basicamente eles falaram que vai funcionar Quase que como o machado da Huntress Quando a Huntress levanta o machado Opa, não quero tacar Ela abaixa rapidinho de novo E volta para o jogo, certo? Vai ser basicamente algo mais ou menos nesse sentido E eles falaram algo aqui como O sobrevivente vai demorar De 6 agora para 8 segundos Para se lavar na fonte da Plague Ou seja, vai demorar um pouco mais Para se limpar também E não só isso Eles também mexeram em alguns addons Vou falar para vocês aqui A respeito dos dois addons Que eles mexeram aqui da Plague Vamos lá A gente tem o primeiro addonzinho aqui da Plague Que é o Prayer Tablet Fragments O que que faz esse addonzinho? Esse addon, ele causa com que O poder da Plague, ou seja O vômito, não afeta mais sobreviventes Porém, aumenta a duração De objetos infectados Aumenta a infecção nos sobreviventes Quando eles interagirem com esses objetos Ou seja, eles vão se infectar mais rápido E eles ganham E a Plague ganha um bonuzinho a mais Ali de The Views De Blurred Points Basicamente isso, esse addonzinho Parece que vai ser um addonzinho marrom Pela coloração de fundo Então vai ser um addonzinho bem simples Bem comum E o outro aqui Addonzinho dela faz o seguinte Sobreviventes que Se limparem na fonte Ela vê a aura por 4 segundos Basicamente isso aí Bom, tivemos mudanças também aqui Nos complementos de addons de sobrevivente Mas não é nada de buffs ou nerfs É basicamente uma mudança Na descrição desses addons A Behavior diz aqui Que agora em vez de Moderadamente Sabe? Consideravelmente Agora eles vão mudar pra números Ou seja, vai ficar algo muito mais Direto e objetivo Quando você lê a descrição desses itens Então, ah, aumenta consideravelmente O efeito do flash da lanterna Não, vai ser Ah, aumenta em tantos por cento O efeito do flash da lanterna Ou em tantos números Né, basicamente isso que ela tá dizendo Né, e ela vai ter uma breve descrição Do que o efeito status faz ali E tudo mais, certo? Basicamente só isso nessa partezinha E agora chegamos aos perks Certo? Atualização de vantagem Teve mais mudanças em perks E eu vou ler pra vocês aqui Bem resumidamente O que cada uma vai fazer Vamos lá Começando pelas janelas da oportunidade Cara, janelas da oportunidade Ganhou um buff muito bom Se é o que eu estou lendo aqui Porque está dizendo o seguinte, cara Eles tiraram o tempo de cooldown da perk, cara Mano, eles tiraram Velho, assim como os Ashing Tactics Estamos removendo o resfriamento Desta regalia inteiramente Ou seja Você vai ver tudo quanto é palette e janela Até 32 metros Sem nenhum tipo de resfriamento Você vai interagir com essa palette Você vai pular essa janela E eles estão dizendo Que estamos removendo o resfriamento Desta regalia inteiramente Então Caraca, velho Mano, olha os janelas da oportunidade De o buff que vai ganhar, cara Você vai ver tudo Se você não sabe achar palette E antigamente tinha um cooldown Que você interagia com uma palette E você não via por 20 segundos As outras Né? Até o perk poder voltar a ser ativo Agora você vai ver o tempo todo Mano, imagina jogar com isso em the game, cara Que isso? A aliança reprimida É um perkzinho da Cherry Que após ela fazer No caso aqui Tá sendo buffado, né Por 55, 50, 45 segundos Um gen Ela pode chamar a entidade E trancar esse gen Por 30 segundos Basicamente, cara Eu nem lembro dessa perk no game Pra ser bem sincero pra vocês Porque eu nunca vi ninguém Utilizando essa perk Eu tive que ir no Google Pesquisar sobre essa perk Pra saber que ela é da Cherry E pra saber o que essa perk fazia Porque eu não sabia, cara Então eu preciso dar uma olhadinha melhor Nessa perk aqui dentro do jogo Creio que muitos de vocês também não sabiam Porque quando o perk não é muito meta O pessoal não dá muito valor, né E acaba sendo esquecido Nos 200 e poucos perks Que a gente tem dentro do jogo Mas basicamente aí A aliança reprimida Agora você não precisa ficar 70 ou 80 segundos Pelo que eu li No Google anteriormente, né Agora é 55 segundos 50 e 45 segundos Ali no gerador Pra você poder ganhar A ativação da sua perk E assim trancar o gerador Por 30 segundos ali Segundo a entidade O próximo perk É o construído para o último Seria o perkzinho Do Felix, se eu não me engano, né Pra gente poder voltar as cargas De um item médico Ou voltar as cargas De um item de sobrevente Seja uma lanterna e tudo mais É uma caixa de ferramenta Agora a Behavior reformulou Esse perk completamente E ela está dizendo pra você Quando esse perk, né Esse seu item esgotar totalmente Você entra dentro de um armário Por 14, 14, 13 ou 12 segundos E esse item vai se restaurar 99% das suas cargas Correto? Cada uso do Build to Last Reduziu o número de cargas Restabelecida em 33% Então olha só, velho Esse perk vai ficar muito melhor Pra quem quer fazer Uma build de item infinito Ou coisas assim, né Então ficou um perkzinho Bem melhor na minha opinião Outro perkzinho mudado Foi o perkzinho De levantar palettes Da Yui Mano E esse perkzinho Ficou muito interessante agora Porque vai mostrar a aura De palettes caídas Então você vai saber Aonde tem uma palete caída Que o killer não quebrou E você pode ir até lá E restabelecer esta palette Olha que interessante, cara Que esse perk ficou agora A Behavior diz aqui Que quando eles reduziram Os cooldowns aqui Dessa perk Ela ficou mais utilizável Mas não onde ela gostaria Que essa perk pudesse ainda estar Então ela simplesmente adicionou A leitura de aura A essa perk Então ela diz aqui assim Assim que estiver pronto Você saberá exatamente Onde pode usá-lo, né Basicamente isso Aqui diz assim, ó Ainda bem Ainda não é bem onde Gostaríamos que estivesse Então adicionamos Um efeito de leitura de aura Em todas as palettes caídas Assim Ou seja Quando você Vê essa aura Da palete caída Você sabe exatamente Onde ir e utilizar Esse perk É basicamente isso Que a Behavior diz Mano, muito interessante mesmo Gostei da mudança Dessa perk E ela fica muito mais utilizável Muito melhor, cara Com certeza agora Dá pra usar E brincar legalzinho Com essa perk aqui O próximo perk que a Behavior Tá mudando É o No-Miter Mas não tá mudando Não tá reformulando Ela só tá dando Um pequeno buffzinho E o que é mais interessante Nesse patch note É que no final Desse No-Miter Ela diz assim, ó Sim, sabemos que muitos De vocês usam Essa vantagem No caso, o No-Miter Como uma espécie De modo difícil, né De se jogar de sobrevivente Não queremos nos livrar Completamente disso Por mais bobo que seja E o que eles estão mudando Nesse perkzinho 75% de redução De grunidos E gemidos Agora Esse perk faz com que A gente gema Simplesmente Bem menos Do que ele fazia antigamente E a gente se recupera 25% Mais rápido Do chão Pra quem não conhece O No-Miter É tipo um Unbreakable E um Iron Will fundido As habilidades dele, né Os benefícios Vamos dizer assim Entre aspas Certo? Então a gente se recupera Do chão 25% mais rápido E pode se levantar A hora que a gente quiser Caso o Killer Deixe a gente deslugado E a gente Geme 75% Mais baixo Correto? Basicamente foi esse Os buffzinhos Que ela deu E ela deu uma notazinha Ali de que ela não quer Mudar esse perk totalmente Porque ela gosta Da forma como o pessoal Mais pro player Quer utilizar ele Como um modo difícil Dentro do jogo Bom, o último perkzinho Que ela tá botando aqui na lista É que eles vão mudar Um perkzinho do Demogorgon Certo? Aquele perkzinho Antigo do Demogorgon Quando você estava Interagindo com Um gerador Você tomava o efeito De estado de exaustão Eu não via muita gente Usar esse perkzinho Mas na época que o Dead Hard E o Dead Hard até hoje É super utilizado Quando esse perkzinho Chegou no jogo Muita gente botou ele Pra tentar counterar Um pouco o Dead Hard E aqui tá dizendo Algo mais ou menos assim Este é simples Sobreviventes que estão Trabalhando em um gerador Agora sofrerão de cegueira Além da exaustão Ou seja Ele ainda continua Dando efeito de exaustão Porém agora vai botar Cegueira junto No efeito desse Debuff Desse perkzinho No sobrevivente Certo? Isso fará com que A vantagem não só Impeça o uso De vantagens de exaustão Mas também qualquer leitura De aura que sobrevivente Possa ter Bom Só isso nesse perkzinho Do Demoguard E a gente chegou agora Num ponto um pouco mais específico Aqui desse patch note Que são as hatches Ou seja As escotilhas E as keys A chave Vamos ver o que a Behavior Tem pra falar sobre isso Vamos lá Bom resumidamente A Behavior tá dizendo Aqui nas hatches e keys Que a hatch Ela não vai mais spawnar Quando tiver sobrando ali Três sobreviventes Ou seja Mais de um sobrevivente Na partida Restando um gerador Antigamente você fazia ali Os geradores pra determinado Número de sobreviventes E a hatch spawnava Agora mesmo que esteja Faltando um gem E três sobreviventes Ou seja A hatch já spawnaria Ela não vai mais spawnar Ela não vai mais aparecer Se tiver mais de um sobrevivente Na partida Correto? Porém Ela também Inclui um tipo de cooldown Quando o sobrevivente For interagir com essa hatch Pra abrir Além disso A hatch levará Agora alguns segundos Para abrir Com a chave Uma vez que ela esteja fechada O progresso Não é reiniciado Eles botaram ali Até um não Ali em tálico Não é reiniciado Quando o sobrevivente Cancela a interação Certo? Então uma vez que você Interagiu com a hatch E você quer cancelar Não vai ser reiniciado Certo? Então aqui diz assim Isso elimina o problema De onde o sobrevivente De onde um sobrevivente Pode simplesmente correr Direto para a escotilha Imediatamente abri-lo E escapar Então agora vai ter Um mini cooldownzinho Talvez isso vai dar Uma certa brecha Para o killer Poder ainda assim Ter uma chance De fechar a escotilha Não simplesmente Sobrevivente Abrir e pular direto Então é isso aí Dito isso Essas mudanças Tornarão impossível A realização de Onde eles foram Para que ela seja Alterada para Escape através da escotilha Usando uma chave Bom Essa é a mudança Da hatch Achei interessante Bem vinda Sim behavior E vamos para o próximo Totens aqui De boom Vamos ver o que eles tem Para falar sobre esses Totens Vamos lá Comprometido a transmissão Ao vivo de aniversário Estamos introduzindo Algumas novas jogabilidades Em torno de totens Estes adicionarão Um objetivo extra Em torno do mapa E muitos parecido Com o Killers X Totens Estão ligados Ao Survivor Perks Vamos lá Os sobreviventes Serão capazes de abençoar Um totem Para transformá-lo Em um totem boom E essas bênçãos São projetadas Para oferecer conforto A equipe de sobreviventes Eu não gosto muito Da palavra Equipe de sobreviventes Mas tudo bem Um pequeno porto seguro No entanto Ao contrário De um totem X O assassino Também pode interagir Rapidamente Com o totem boom Criado para remover Completamente A bênção associada Transformando-a Novamente Em um totem maçante Eles também serão Capazes de ouvir Um totem boom Quando Em seu alcance Ou seja O killer vai conseguir ouvir Mais ou menos O efeitinho Do totem boom Para que possa localizar Um pouco mais fácil Não sei Cada sobrevivente Só pode ter um totem De boom ativo Por vez Este totem combinará Os efeitos De todas as suas Vantagens equipadas Do boom Isso adicionará Algumas decisões Mais estratégicas Para os sobreviventes Tomarem Quando se trata De suas interações Com totens Com isso Chegamos ao fim Da atualização do desenvolvedor Tal 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 Bom Sobre os totens booms Eu acho que eu não me pronunciei No canal O que eu acho sobre eles Eu acho que Cara Eu não tenho boas Esperanças desses totens booms Porque o killer Ele já tem que Focar em defender Geradores Se ele tiver que parar De focar em geradores De defender De patrulhar De ter que fazer o gancho De ter que perseguir Um cara Para ter que quebrar Um totem Sabe lá onde É mais um Debuff Para o killer Cara Tem killers no jogo Que já não conseguem Patrulhar O mapa direito Imagina ter um totem Que está acabando Com a partida Do killer Que ele precisa tirar Porque tem algum efeito De sobrevivente ali Que está chato Na partida E ele tem que Mano Simplesmente achar Esse totem Quebrar esse totem Para ir e continuar A partida Mano Vai ser um inferno Na minha opinião Ai Guil Mas totens Não é tão difícil De achar Sobreviventes Sempre acham fácil Sim Só que eu estou dizendo Em questão de que o killer Vai ter uma coisa a mais Para fazer né Além de quebrar gerador Além de patrulhar gen Além de entrar em chase Além de ter que fazer ganchos O tempo todo De forma rápida Porque o jogo é rápido Ele ainda vai ter que se preocupar Com alguns totens De habilidades especiais Dos sobreviventes Que eu ainda não sei Que tipo de habilidades Especiais sobreviventes Vão ter em cima Desses totens Exatamente Então não sei se a behavior Vai transformar Alguns perks metas De sobreviventes Em totem Então tem que ver Um pouquinho mais Como é que vai funcionar Essa mecânica do boom Ai que eu ainda não estou Totalmente por dentro Certo? Bom Basicamente é isso guys Tivemos grande nerf No nosso querido Deathslinger Tivemos um buff Na nossa Plaguezinha Tivemos alguns bons buffs E mudanças E alguns bons perks Tivemos algumas mudanças Na hatch E algo sobre mais aqui né Um pouquinho mais sobre O nosso querido Totem boom Então é isso aí Não esquece de deixar o like Se inscrever no comentário Que ajuda demais Pessoal Um grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Sempre Valeu Falou E eu Fui Tamo junto